Crianças, agora a correção da página 44, 45 e 46. Número 1, apesar de ser inspirada em um acontecimento real, a história que você leu poderia ocorrer de verdade? Não, né? Porque é algo totalmente fictício. Imagine você olhar para o espelho, atravessar, entrar no espelho. Totalmente imaginário, não tem como. 2, letra A. Quem ali se vê nesse mesmo lugar? A. A gatinha de Ná, um gatinho branco e um gatinho preto. B. Por que Alice fica irritada com um dos gatinhos? Porque ele derruba uma peça do tabuleiro de xadrez. C. Que objetos da sala são citados no texto? O tabuleiro de xadrez, a rainha vermelha e o espelho. 3. Vem aqui a fala da Alice. Se cruzar os braços e ficar em pé nas patas traseiras, você parece uma rainha de xadrez. E aí vocês têm aqui três peças, né? Do xadrez. E a resposta certa é a do primeiro quadradinho. 4. Qual foi a ação de Alice para chegar ao outro lado do espelho? Ela chamou seu gatinho e atravessou o espelho com ele. 5. No país do espelho, muitas coisas são diferentes das que Alice está acostumada a ver. Cite pelo menos duas delas. Vou colocar aqui algumas para vocês como sugestão, tá? Há flores que falam. A rainha vermelha do xadrez não é mais um objeto e tem um tamanho bem maior que o normal. Para se aproximar das coisas, Alice precisa ir na direção contrária. E aí vocês vão colocar pelo menos duas. 6. Ao passar para o país do espelho, Alice conversa com seres que normalmente não falam. Que seres são esses? Aves? Flores? Ou insetos? A resposta correta qual é? Flores. Muito bem. Dois desses seres são personagens da história e os nomes deles são citados no texto. Quem são essas personagens? É o Lírio e a Rosa. 7. Por que Alice ficou zangada? Porque estava tentando ir para um lado, mas foi levado para o outro. B. Circule no trecho a parte que corresponde à conversa entre Alice e uma das personagens. Amigo Lírio, que pena as flores não falarem. Falamos sim, mas só quando vale a pena. Aí vocês vão circular, tá ok? 46 e última. Número 8. De que forma Alice conseguiu se encontrar com a Rainha Vermelha? Ela conseguiu se encontrar com a Rainha quando seguiu o conselho da Rosa e caminhou em sentido contrário ao da Rainha. Número 9. Alice achou que o conselho da Rosa era tolice e não seguiu inicialmente. A visão de mundo das duas personagens era muito diferente. O que devemos fazer quando recebemos um conselho de alguém que tem uma visão de mundo diferente da nossa? Essa aí é uma resposta pessoal. Não tem espaço, né? E você não precisa responder. Aqui você poderia ter conversado com a tua família, com quem estava próximo a você, na hora de realizar o dever, tá bom? Então, o que fazer quando você escuta o conselho de alguém que é totalmente diferente de você? Isso é um pouquinho sério, né? Mas tem que ser analisado se vai ser para o seu bem ou não. 10. Observe a página do sumário do livro Alice no País do Espelho e responda as questões. Então, aqui tem um sumário, que anteriormente eu mostrei para vocês, do livro. E a pergunta A. Que informações aparecem nesse sumário? Bom, e o que elas indicam? Aqui, nesse sumário, aparecem números e títulos. E eles indicam as páginas onde se inicia cada capítulo e o nome de cada um deles. Que elemento aparece na parte inferior, lá embaixo da página? Uma ilustração. Tá ok? Um beijo.